Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni cornetando hoje sobre o mercado, hoje é dia 9, seja bem-vindo aqui ao Café Dividendos, 9 de dezembrão, último mês do mês, hoje é um dia que caracterizado, espero eu, por compras, então sim, se você balançou segunda, terça-feira também não foi nenhum dia muito empolgante no mercado, talvez hoje a gente consiga um pouquinho mais de volatilidade, e essa volatilidade me parece, ao menos pela manhã, ser compradora, quando a gente dá uma olhadinha aqui na esquerda, desses cards que eu trago para vocês, ontem o S&P e o Dow Jones fecharam neutros, porém, hoje a Europa está compradora, tanto o DAX 0,83 quanto o Reino Unido 0,56, Ásia 1,33 de alta para o Japão, 0,75 de alta para Hong Kong, então a gente tem aqui um dia um pouco mais caprichado para a parte bullish, para a parte dos touros aí, então nossa manhã está verde aqui, coisa que não aconteceu nem segunda ou nem terça, então a gente teve ali um mercado de realização lateral, ativos sem muita direção, talvez hoje a gente consiga um pouquinho de direção, sendo que o grande dado que vai ser lançado tem relação ao petróleo, então mostra o mercado, pode ter um pouquinho de volatilidade nos estoques do Tio Sam, divulgados próximo da hora do almoço, já trago para vocês a agenda. Legal, então os mercados à vista aqui estão se movimentando na parte compradora, quando a gente pula para o petróleo, esse está voando, então está quicando ali, querendo beijar os 50 dólares, então como eu falei para vocês, não tem resistência nos 50 dólares, na minha opinião, só vai ter resistência lá nos 57, então me parece que o caminho está totalmente aberto aí para que o rush natalino venha para a parte das commodities e que seja bem contente aqui para o Brasil, principalmente porque nós temos minério de ferro e petróleo aqui basicamente acompanhando média de 9 no diário, rápida, é uma tendência forte, uma pernada a lá abril-maio aqui, uma pernada muito forte de alta, quem sabe a gente não consegue chegar ali nos 57 realmente, que é o espaço, o espaço não, a região dos 57,900 até os 59,700, é onde eu espero que volte os ursos a estorvarem aí quem está comprando barril, tá bom? Resistência, suporte muito forte, 36 foi estartado e agora deixou suporte forte nos 42,80, 44,90. O que é importante que nós aqui ficamos chateados com o preço do petróleo abaixo, tá? Quando ele vem, se ele vier em algum momento no futuro, abaixo dos 35, nosso custo barril aqui de diversas maneiras está ali apoiado com taxas e tudo mais, competitividade global e tudo mais, está apoiado ali a 35, tá? 35 a 33, no máximo 30 dólares, o barril abaixo de 30 dólares começa a, a gente começa a pagar para produzir, tá certo? Então, muito interessante, quanto maior o spread dos 35 para cima, melhor para nós, tá? Isso olhando na visão das empresas do setor, tá? Então sim, estamos hoje a 49 dólares rumando para mim com certa facilidade para o 57, essa é minha opinião por hora, tá certo? Nada vai parar o petróleo até esse próximo topinho aqui, tá? Em região bem complexa de preço entre 57 e 59, tá? Então o petróleo é bonitão, a gente volta aqui para comentar não só do petróleo mas dos metais, então o ouro cai 0,48 hoje, sinalizando aqui que o mercado está mais para risco, então se a gente tem os equities, as ações, estoques subindo, índices subindo, a gente vê o ouro caindo, então a versão a risco menor hoje, pessoal querendo risco, então prata cai 1,21, ouro cai 0,49, tá? Eu vou trazer o contrato do ouro no brazuca, tá? Que deve ter, pode até ter, perdão, tá? Uma subidinha, mas eu acho que vai ser voo de galinha por aqui, deve ter problema e o verdadeiro suporte e oportunidade eu vejo a partir dessas duas linhas aqui, ó, ficou muito perto de tocar, mas como eu sou caprichoso, vou dizer para vocês que 288 e 279, nada mais, nada menos, podendo ter uma violinada aqui em 2,52, então seriam esses três pontos que eu teria para o ouro, por enquanto está na meiuca, tá? Está fazendo um movimento bem característico aqui, tá? Muito próximo, já atingi um belo suporte, isso no gráfico semanal, então traz para nós aí uma análise válida por trimestre, né? Para o trimestre, pensando aí já na folia do carnaval, ouro está próximo de um suporte ainda não, ainda para mim caprichosamente não bateu, tá certo? Resistência eu tenho aqui nos 314, 319, 325, tá? Então saindo do ouro, deixa eu apagar aqui o gráfico dele, a gente volta para as cotações do setor agrícola, tá? Nem preciso falar do minério de ferro, né? Nem preciso falar aqui do minério de ferro, ops, 145, né? Está voando o minério de ferro, então nem vou comentar sobre ele, continua na sua alta história histórica aí, né? Rumo a 2010, rumo a 2009, né? Pós-crise do subprime, então um super valorizado, tá? O minério de ferro sem dúvida nenhuma, tá? A gente passa para o setor agrícola aqui no card do meio, então temos café neutro hoje, 0,13, algodão caindo 0,55, soja subindo 0,46, trigo caindo 0,39, açúcar caindo 0,42 e milharal subindo 0,36, tá? Então um dia de oscilações aqui difusas para uma cultura a outra, tá? Certo destaque para o milho e para a soja, que são importantíssimos para a gente e estão subindo ambos, tá? Passado do mercado aqui de grãos, a gente vem para o mercado de proteína animar, tá? Então vamos lá. Gado de engorda hoje neutro, tá? Na casa do 137, suínos neutro na casa do 64 e futuro de gado em pé caindo neutro também, né? 0,14, 107. Lembrando, né? A neutralidade e a falta de timing para esses carinhas aqui não está sendo resultado de vendas. Então a gente não vê o futuro de gado em engorda desgarrado 135 ao 140, tampouco do suínos dos suínos desgarrados 60 e 70. Ah, e o futuro de engorda não quer saber de vir abaixo de 100. Então eles estão lateralizando, tá? As ações também, né? Do setor de frigorífico aí vocês estão tirando a BR Foods, que alegrou bastante o mercado com o plano de expansão, tá? O resto tá lateral, barra queda, tá? Então também sinalizando aí um pouco de simetria e não assimetria com a comode, com as comodes, né? Voltando agora para falar sobre a nossa abertura, então eu comento para vocês que sim, a abertura de hoje deve ser uma abertura contente, tá? Porém, sim, muita empolgação. Vejam aqui que os mercados estão neutros para compra, tá? Muito parecido com o nosso fechamento de ontem de 0,18. A única diferença é que ontem pela manhã não estava muito comprador o mercado global. Hoje está um pouquinho mais, tá? Com sinais um pouquinho mais fortes na Europa, né? Então, DAX 0,84, na Ásia, Japão 1,09. Então, se o Tio Sam for empurrado também por essa alegria europeia, a gente pode ter aí um dia comprador, tá? Pelo menos um start comprador durante o dia, né? A gente tem que acompanhar, não tem jeito. Mas pela abertura aqui dos futuros, nas 9 horas, BMF, deve ser uma abertura estável para compra, tá? Bacana. Passado aqui dos índices, a gente vem para os contratos futuros. Deixa eu apagar um pouquinho de aba aqui. Primeiro contrato de juros, nada de novo no front, tá? Os dois grandes players do mercado, nossos brasileiros e os gringos estão comprados. Então, tudo ok por ali. Quando a gente passa para o dólar, continua gringo vendendo e bancos sendo a contraparte, brasileiro mantendo venda. Então, brasileiro, tá? Os instituições brasileiras aqui estão mantendo a venda, tá? Já os gringos estão aumentando a venda, né? A linha cinza está caindo pós rolagem, tá? A linha cinza caindo aqui vertiginosamente. Então, a tendência continua igual a de novembro, de queda. Me parece ser queda aqui por enquanto, tá? Isso no gráfico, todo e qualquer movimento de alta perde um pouco o interesse, pelo menos para mim. A não ser nos meus pontos específicos. Então, 5, 1, 3, 8,5 foi um deles. Não durou nem... Durou três... Dois pregões, vai? Dois dias. No terceiro já rompeu e fechou abaixo. Agora já é resistência, né? Percebam aqui que a máxima de ontem foi justamente no ponto. Então, por enquanto é resistência. Se abrirmos hoje abaixo do 5, 1, 3, 8,5, o mesmo é resistência. Não tem jeito. Aí a próxima parada é abaixo do 5. Então, deve sair aí, deve fornecer um bom material para as mídias sociais e as mídias tradicionais também. O dólar veio abaixo de 5 pela primeira vez no ano. É muito provável. Pela primeira vez no ano? Não. Já veio aqui em junho, abaixo de 5. Se é pela segunda vez no ano. Então, pode ser uma boa manchete. O dólar segue na tendência de baixa. Está certo? Só que está sobrevendido. O IFR aqui está testando as mínimas. Então, eu espero pelo menos um pullback até a região dos 50, tá? No caso do preço, esse pullback pode ficar até os 5, 1, 3, 8,5 ou repetir algum tipo de fluxo pós derrocada. Ou seja, pós aqui novembro, pós virada de contrato em novembro, tá? Fluxos como esses três aqui, mais ou menos, eu vou estar projetando a partir dessa máxima. E agora, ao invés de uma LTA, que foi rompida, né? Tchau, LTA. Tchau, LTA também, se você quiser por aqui. Agora, eu tenho uma LTB mandra caça, galera. A mandra caça, tá? Onde eu excluo toda essa lambança feita aqui, ó. Esse rompimento, tá? Esse rompimento aqui, ó. Eu elimino. Tá? E mantenho a LTA desse topo com esse topo aqui, ó. Então, LTB, perdão. Então, essa é a LTB. Deixa eu dar uma forçada aqui para vocês que não conseguem ver. Aqui, ó. Então, essa é a LTB que eu estou traçando no dólar. É bem mandra, que é eliminando todo esse mês de outubro. Tá? E estou mantendo aqui essa angulação. Tá? Acho que vai ser mais assertiva para mim, nesse momento de tendência de baixa, com fluxo de baixa, volume de baixa. Tá bom? Então, esse aqui, esse é o dólar. Certo? Bom, passado do gráfico do dólar, a gente vai para o mini índice, que também mantém. Só que o mini índice está sem tendência, né? A gente, pelo menos tendência que cresce, tendência que puxa preço realmente dia a dia para baixo, como é o caso do dólar. No mini índice está estável. Tá? Gringos comprados, brasileiros vendidos. Só que um e outro ali, controlando posição. Então, esse aqui é um ativo mais propício para romper, voltar. Romper para cima, voltar. Gringos sempre com maior expertise. Então, apostaria mais nas compras ainda. Mas sem aquela força enorme de fluxo crescente dia a dia, né? Então, se romper, a resistência pode voltar com um pullback de 60%, de 80%, às vezes até de 100%, e depois no próximo dia rompe de novo. Então, não é um momento muito agradável para swingar no mini índice. É mais agradável para os day traders que pegam oscilações menores. Não tem grandes pernadas, grandes tendências à vista, pelo menos para mim, na minha opinião. Fluxo gringo no mercado secundário está show de bola, está comprado. Então, não tem por que apostar contra esses caras, a não ser que você seja muito craque em contratendência, scalper aí, certo? Mas, por enquanto, as coisas estão compradoras, nada mudou. A segunda onda e tal, no fluxo não tem segunda onda ainda e nem aparenta aparecer. Tá certo? Não tem segunda onda, 33 bi foram injetados em novembro e dezembro somam aqui já na casa dos 4 bi, tá? Então, está ok, certo? Está muito bom os dois meses mais compradores do ano, tá? Fora dezembro e novembro, nós tivemos um mês de compra aqui em outubro com 2 bi, tá? O mês inteiro de outubro não somou 3 bi. Dezembro, estamos no dia 9, já está somando 4 bi, tá? Então, continuam as compras, não tem por que pisar no freio. Ou melhor, pisar no freio, tudo bem. Você apertar os stops achando que janeiro, fevereiro vai ser ruim. Não tem problema ali, tá? Stops de posição compradora. Mas se você apostar contra, você tem que saber que o tio Sam, tio Sam não, né? Os gringos estão ao contrário. Você está apostando contra eles, tá? Então, tem que ser bem profissional, medir bem o seu risco, o retorno para não ficar utilizando o mercado financeiro como briga, né? Briga pessoal, olha. Bom, passado dessa parte, nós temos juros sobre capital próprio da Gerdau, tá? Então, a metalúrgica Gerdau, aí você vai ter data de pagamento em 2021 para as duas, né? Tanto para a Goal quanto para a GGBR, tá? O valor líquido vai ser de 7 centavos para a Goal, é isso? Exato. E para a GGBR vai ser de 14 centavos, tá? Então, esse é o juros sobre capital próprio. Então, eles comunicaram ontem, dia 8, tá? Que vão pagar o JCP, o exercício social de 2020, porém será pago em 2021. Os valores serão pagos conforme datas informadas abaixo, não tem, né? E calculados nas bases de posição de 21 de dezembro, ou seja, você tem até 21 de dezembrão para aproveitar esse bônus aqui, tá certo? GGBR 4 igual 4 serão os ativos que eu vou comentar. Então, data base aqui, 21 de dezembro de 2020 para conseguir petiscar aqui 7 centavos na holding, 14 na GGBR. Se eu não estou enganado, se eu não estou trocando as bolas aqui, espero que não, tá? Vamos lá falar da GGBR, tá? Deixa eu tirar o zoom, tá? Ficou muito zoom o gráfico, aí. Então, a GGBR foi um dos ativos, é um dos ativos e não foi mais difíceis para mim, tá? Que gosto muito do gráfico semanal, gosto do gráfico diário, tá? Não olhei muito para o intraday dela, por quê? Porque ela subiu em linha reta, então foi uma recuperação em V literalmente, tá? Sem zigue-zague, sem W, sem nada, tá? O que ela fez foi um pequeno pullback aqui, ó. Entre sell em May e go away e depois em julho. A melhor oportunidade dela foi aqui, ó. Onde ela vem, faz um zigue, um zague, rompe e retesta rompimento. Ótimo! Depois disso, tchau, não quis saber, não parou. E agora vem de novo, né? Se a gente pegar, deu mais uma oportunidade. Para quem gosta do setor ou gosta do ativo, deu mais uma oportunidade aqui, ó. Bom! Aqui também. Bom! Certo? Então, aqui foi a última oportunidade, dia 9 de novembro aproximadamente, semana do dia 9 de novembro. Mas foram, se nós pensarmos aqui, uma oportunidade em maio, outra em junho. Isso da maneira que eu opero, tá? Uma em junho e a outra em novembro, certo? Então, percebam que sim, Bruno, aqui não faz operação todo dia. Às vezes demora trimestres aí, até mais, para que o papel ativo em específico, eu esteja estudando, dê algum tipo de entrada, tá? Então, essa foi a GGBR 4, tá? Quais são os alvos que eu tenho? 25, 48 é o próximo, tá? E depois 29, 49 e se o minério de ferro for continuar puxando do jeito que está, eu tenho o último alvo lá em 41, 89. Então, é muito alvo, tá? É muita valorização, 100% quase aí do momento atual. Suportes, 21,63, o mais próximo do preço, 19,32, 18,52, depois 15,14. 15,14 é o mais forte deles, né? É a região que demorou anos aqui para passar, 2019, 2018, um pouquinho de 2017, 2018, 2019, tá? E aqui em 2020 nós tivemos uma briguinha aqui, ó. Tivemos um, dois, três, quatro semanas aqui, cinco semanas, aí usamos como suporte na quinta semana e voamos, tá? Então, sim, é a região mais crítica do ativo, mas confesso, a gente olha para o minério de ferro bufando para cima, dificilmente alguém, alguém é boa, né? Alguma ação do setor vai para lá, vai cair, tá? Cair em termos da GBR, cair 36%, nossa, é quase impossível, né? Bem difícil de acontecer, tá? Então, acho que médias são bem-vindas para ajudar você, que é Trend Follower. Então, média rápida de 34%, pode ser interessante. A de 72% mais lenta, mas também pode ser interessante algum pullback de maio, por exemplo, tá certo? São as duas médias que eu estaria de olho ali para utilizar. Média de 21% também, média de 9% se você é mais chegado em rápidas tendências. Vejam que aqui é a média de 8%, tá? Que eu uso pagatilho às vezes. Cara, nem ela está sendo tocada direito, tá? Então, é uma tendência muito forte. Beleza. Vamos para a Goal, agora a Holding. A mesma coisa, né? Linha reta, difícil, né? Operar assim, pelo menos para mim. Suportes deixados aqui na casa dos 8, tá? 8,89, 8,66, 8,15 e depois 7,50. Primeiros alvos, 11, 7,3, 12 e 10, tá? 11, 7,3, 12 e 10. Mais próximo aqui os alvos. Próxima notícia, Goal faz nova tentativa de incorporar ações da Smiles. Então, sim, tá? A Goal divulgou a intenção de incorporar as ações da operadora do programa de fidelidade pela terceira vez. Nessa troca, os acionistas da Smiles poderão optar por receber por ação que possuem 0,82 ação preferencial da Goal. Então, não chega nem a ser uma ação da Goal. Você vai estar incorporando, né? Você vai receber aí. Vai deixar de ter SMLS para ter Goal, tá certo? Porém, eu não sei. Eu não sou acionista da Goal, tampouco estou por dentro dos fundamentos da Smiles. Se isso é vantajoso ou não, acho que quem é acionista, quem está lá com a pele em jogo vai dar uma opinião melhor, tá? Bom, fora esse 0,82 da ação preferencial da Goal que você vai receber se você tiver ações da Smiles, você também pode receber R$22,32, tá? Ou uma combinação dos dois. Ou você recebe ação ou você recebe cash, tá? Sob a condição de que nenhum acionista poderá receber mais do que 80% em ações ou em dinheiro, tá? Os valores apresentados, segundo a companhia, representam um prêmio de 30% em relação à média de preço das ações da Smiles. Então, você está ganhando 30 a mais aí nos últimos 30 dias, né? Isso aqui foi divulgado ontem, dia 8 de dezembro. A companhia aérea acredita que a combinação dos negócios deve maximizar valor para todos os acionistas. Deixem a sua opinião nos comentários. O pessoal da Levante, agora com uma nota de editorial aqui, acredita que a notícia é positiva para os acionistas da Smiles. Do ponto de vista da Gol, Gol ordinário, acreditamos também em impactos positivos. Coloquei aqui Gol 4, então eu vejo um grandíssimo suporte no rompimento, 25,26, 25,78. Disclaimer a ser feito, eu não apostei e não apostaria no setor aéreo, só que banana para mim, né? O mercado foi lá e comprou, tá certo? E foi muito técnico, apesar do tempo não ter sido técnico, tá? O pullback foi extremamente técnico, só demorou mais do que a gente imaginava, só que, bom, está vindo aqui para mais uma peranada de alta, tá? E o único alvo que eu vejo para cima é R$35,00 bola, cheio, tá? Depois eu teria que fazer novos alvos aqui, mas por enquanto, 25,26, 25,78 são suporte, 21,05 também é suporte, tá? Isso é o caso da Gol, na Smiles ela também espicha, tá? E deixou um suporte aqui em 20,56, depois somente em 17,65, alvos aqui em 28,99, 35,64, tá? Seriam esses os alvos para Smiles. Calendário, hoje, meio dia e 30, temos estoques do petróleo, tá? Então é importante para você que tem ações do setor, para dar uma olhadinha por ali, tá? E os principais destaques de ontem, vamos lá ver o que nós temos por aqui. Tchan, 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 oi, voando, deixe nos comentários. Irby, voando, também deixe nos comentários. Já a Cogna está numa lerdeza danada, são aí as principais ações negociadas do dia de ontem, tá? Varejo, ontem deu o ar da graça, então Magalu indo para 25, via varejo voltando aqui para os 17,50, 17,70. Então, sim, um suspiro no varejo. Eu acredito que não vai rolar um Natal muito agradável para o setor, mas posso estar totalmente enganado. Natal muito agradável é vencer a resistência atual, tá? Ali de julho, agosto, tá bom? No caso da Magalu, resistência de outubro, do resultado ali, do terceiro tri, tá? Nas maiores altas, Eternite não para de subir, tá? Incrível. A Mianto, Futebol Clube. A Anima também subiu bastante. JSL me pediram aqui e eu não falei, né? JSL, ela não trocou de ticker, JSL? Bom, enfim, JSL está por aqui também. Nas maiores baixas, só bomba Enalta. Eu fiz um vídeo muito longo sobre a Enalta, tá? Porque eu falei dos ciclos do petróleo. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha na Enalta, tá? Eu fiz um vídeo sobre ela. Fiz um vídeo sobre ela aqui para vocês. Aqui, ó. Tá? Em ações com auto-dividend yield. Tá? No início, vá na aba início do canal e venha em ações com auto-dividend yield. Esse vídeo aqui eu posto para o pessoal que é assinante, tá? Então, eles vão receber esse link já, já. Mas, por enquanto, eu estou liberando aqui nessas abas de playlists específicas. Então, é bem longo esse vídeo. É quase 18 minutos. Eu falo um pouquinho da Enalta e do petróleo. Dando uma cornetada aí. Vídeo polêmico, talvez. E é isso, pessoal. Usiminas também, né? Apesar do setor estar voando, ela caiu bastante ontem. Tá? Mais de 4%. Então, são esses os principais destaques que eu tenho. Tá bom? Para hoje. Um grande abraço. Até o próximo café, pessoal. Ah, vou estar aí no chat com vocês. Tá? Quem gosta da versão em áudio, temos lá no Spotify. Tá? Então, links na descrição para vocês. Um grande abraço. Ah! Vou finalizar o vídeo chamando vocês para entrarem no grupo do pessoal da Blue Star. Gratuito para vocês. Esse, sim, é um grupo gratuito. Vocês não precisam ser agenciados lá pelo pessoal da Blue Star, da XP. Porque tem um relatório gourmet aqui do pessoal da Eleven, tá? O segundo relatório chama Relative Rotation Graph, tá? Então, explicando o que é esse termo e essa metodologia, essa ferramenta, tá? Para analisar aí risco retorno ou performance de ativos. É uma leitura mais de curiosidade, tá? Que o pessoal da Eleven diz trazer aí com exclusividade para o Brasil, essa ferramenta, tá? Onde vai indicar ações que estão se fortalecendo, que estão fortes, que estão fracas, que estão enfraquecendo, tá? Mais uma ferramenta fundamentalista aí, né? Matemática para vocês, tá bom? É um relatório que vale a pena estar lá no chat. Acabei pescando aqui no chat, baixei e estou lendo, certo? Indico para vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.